E o presidente do Afeganistão ordenou a retirada em duas semanas de todas as forças americanas de uma importante província do país. Nesse domingo, um porta-voz do presidente afegão, Hamid Karzai, afirmou que as forças especiais dos Estados Unidos têm apenas duas semanas para sair de uma importante província do país. O motivo seriam denúncias de que cidadãos afegãos que trabalham para os americanos estariam torturando e matando compatriotas. O ultimato pode complicar ainda mais as negociações entre os Estados Unidos e o Afeganistão em relação à permanência de tropas americanas no país. Caso a expulsão seja efetivada, os norte-americanos perderão a sua principal plataforma na região da capital, Cabul.